Música Olá, organizada há mais de 20 anos, a campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores ações sociais do país nessa época do ano. Além de incentivar a solidariedade, também estimula a redação de cartas manuscritas pelas crianças. No NBR Entrevista recebemos Alexandre Cazé, ele é chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. Olá Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite de estar aqui para falar da nossa campanha. Bom, já são 25 anos, como é que tem sido a participação ao longo desse período? Pois é, são 25 anos de atividades dessa campanha. Desde o início, quando chegaram as primeiras cartinhas, em que nossos colegas daquela época falaram, o que nós vamos fazer com essas cartinhas? Inicialmente, nós respondemos para as crianças, para as crianças que nos escreviam. A campanha evoluiu, né? Da cartinha que nós fazíamos em devolução para as crianças, começamos a adotar aquelas cartinhas, comprando os presentes de fato e enviando para aquelas crianças. Só que o volume foi crescendo de tal maneira que a sociedade começou a participar desse projeto. Então, hoje, mais aproximadamente um milhão de cartas são entregues aos Correios, ou passam pelos Correios, e a sociedade participa dessa nossa campanha, né? Adotando as cartinhas e a gente operacionalizando o que? A entrega desses presentes para as crianças. Então, basicamente, essa ação é sustentada aí pela participação de voluntários. De voluntários. A sociedade brasileira participando dessa campanha social. E você disse que são mais de um milhão de cartinhas, né? Como é que vocês escolhem essas cartinhas, enfim, como é que vocês escolhem as creches, as instituições que vão participar cada ano? Olha, as cartas, elas dão entrada no fluxo postal, que elas são endereçadas ao Papai Noel, né? Então, a gente faz todo um trabalho de análise, de seleção, de cadastramento dessas cartas. A gente analisa que tipo de presente que essas crianças estão pedindo. Ou seja, tudo é cadastrado, né? Para que a gente possa atender as crianças da melhor forma possível. E geralmente as escolas variam de um ano para outro? Ou todo ano a escola manda cartinha? Geralmente as escolas participam e estão cada vez mais aumentando o número de escolas participantes, né? Isso é bom, né? Porque a gente sabe qual foi a instituição que está participando, além também de a gente receber da sociedade, né? Não é só as escolas participam, são bastante efetivas a participação, mas também da sociedade. A gente pode estar recebendo cartinhas de qualquer criança, né? Agora, que tipo de pedido as crianças fazem? Olha, são dos mais variados, né? Assim, os mais comuns é aquilo lá que a gente sabe, né? É bola, é boneca, é material escolar, né? Skate. Agora, só que a evolução, né? Está trazendo para a gente, ou está trazendo no nosso mail aí de presentes, coisas mais tecnológicas, né? Às vezes a gente chega a receber pedidos, por exemplo, de celular, de tablets, de bicicleta. Aí fica mais difícil atender, né? É, aí vai depender da sociedade adotar, né? Então, aquela pessoa que queira adotar uma cartinha, né? Desse tipo, né? Então, tem toda a liberdade, recebe a carta, faz a compra do presente, entrega para os correios, e os correios entregam para a criança. Bom, você participa tanto da organização dessa campanha, como você também contribui, né? Com certeza. Alguma vez, alguma cartinha que te sensibilizou? Olha, já tivemos uma carta em que a criança, ela pediu, né? Era uma criança, você via que uma pessoa, uma criança que estava em estado de vulnerabilidade. Ela pediu um tratamento médico para o pai, né? Um emprego para a mãe e, se possível, né? Uma bonequinha para ela. Então, naquela época, a gente tratou, né? De verificar a possibilidade de conseguir um tratamento para o pai dela. Um emprego para a mãe e a gente próprio comprou a boneca para essa criança. Então, nesse caso, conseguiu atender a todos os pedidos. Conseguiu atender aquele pedido da cartinha. Agora, qual é o critério, quando vocês pegam essa cartinha, enfim, fazem essa triagem, né? Qual é o critério de seleção? E o que que acontece com a cartinha que não é atendida, né? A criança fica triste ou ela pode, enfim, não perder as esperanças que o ano que vem tem de novo? Também. Olha, a carta, ela entra, como eu disse, no fluxo, né? Ela entra porque a carta é endereçada ao Papai Noel. Então, a gente faz uma análise dessa carta, vê que tipo de presente, né? Que ela está solicitando. A gente faz o cadastramento, né? Daquela carta, daquela criança, daquele pedido, o endereço dela. Está tudo cadastrado, né? E a partir daí é que a gente disponibiliza para que seja adotada pela sociedade. Aí basta ir até uma agência, escolher a cartinha. É, assim, nós temos os postos, né? De entrega das cartas, né? Basta acessar nosso site, lá, inclusive, tem as informações desses postos em todos os estados brasileiros, né? Então, lá pode ser retirado, retira-se a carta, né? E é óbvio que quando se retira a carta àquele pessoa, àquele cidadão ou cidadã que está adotando, ela é cadastrada também, né? Então, a gente registra quem é aquela pessoa que está sendo, que recolhe a cartinha, né? Para que quando ela for entregar o presente, a gente faça a conciliação. Aquela pessoa retirou a cartinha e aquela pessoa está entregando o presente, para que a gente possa entregar para a criança. E o que acontece com a cartinha que não é atendida? A gente manda uma correspondência do Papai Noel para aquela criança, dizendo que, de repente, não foi possível aquele ano, mas no ano que vem pode acontecer a entrega do presente. Bom, quantas pessoas, enfim, funcionários dos Correios estão envolvidas nesse projeto? Olha, existem, são colegas nossos que participam das áreas de relacionamento do trabalho, da área de comunicação e também outros voluntários da empresa que participam dessa campanha. Isso, como eu disse, em todos os estados brasileiros. Então, nesse período, nessa época, a gente mobiliza esses colegas, monta toda a estrutura para fazer esse atendimento. Há também um aumento da participação de funcionários dos Correios? Sim, sim. A cada ano? É, cada ano sempre aparecem os colegas para participar dessa campanha. Bom, falando em participação, tem algum estado que participa mais, que manda mais cartinha para o Papai Noel? Olha, todos os estados, a campanha é efetiva em todos os estados. Agora, a gente, talvez pela quantidade populacional, a gente registra o maior número de correspondências no sul, sudeste, né? É assim, onde acontece o maior volume de cartas, né? Que são endereçadas ao Papai Noel. Agora, já aconteceu de vocês entregarem cartas via barco, lá na Amazônia, por exemplo? Com certeza. Faz parte do fluxo postal, né? Da mesma forma que a gente entrega correspondências em grandes centros, a gente também entrega nessas regiões, né? O Brasil atende o país todo, todo o território nacional. Então, onde tiver, a gente vai ter que entregar. Bom, além dessa questão social, essa iniciativa também é importante, porque incentiva, né? Que as crianças, né? Praticem a escrita, né? Porque hoje a gente está, na época, enfim, de computador, de informático, né? De tablets, enfim. Muitas crianças não gostam muito, né? De exercitar a caligrafia, né? E escrevendo a cartinha, você está treinando esse lado também, né? Exatamente. Essa prática da escrita, ela é, né? Utilizada. Inclusive, ela faz parte do programa, né? Da ONU de Educação, justamente porque esse programa incentiva a escrita, a leitura, a escrita, a redação, né? Então, isso é importante. Então, também tem esse lado pedagógico, né? Pedagógico também, né? Focado nessa questão da leitura, da escrita, da educação. Qualquer pessoa pode participar da campanha? Pode participar, pode participar. Nós, na verdade, as crianças que geralmente escrevem, estão ali até 10 anos, 11 anos, né? Que preferencialmente são as cartinhas que são atendidas, né? A gente, às vezes, a gente recebe cartas, a gente sabe disso, de pessoas, de adultos, né? Que pedem outras coisas, pedem trabalho, pedem emprego, né? São coisas que acontecem dentro de uma campanha, né? Mas, preferencialmente, são as crianças, né? Que balanço a gente pode fazer desses 25 anos? Eu acho que é um sucesso a campanha, né? Um sucesso, e como você disse, é um dos maiores projetos sociais do país, e é um dos maiores projetos sociais que os Correios já fazem, né? Entre outros projetos sociais focados na população brasileira, esse é um dos grandes projetos sociais que a gente executa a cada ano. E é um sucesso essa campanha, há 25 anos, a gente, todo ano, não tem jeito. A gente faz essa campanha, a gente aparece, né, milhares de pessoas da sociedade contribuindo, adotando as cartinhas, comprando seus presentes, para que o Correio possa fazer a intermediação do Papai Noel com as crianças. Os Correios têm credibilidade perante a população, por isso, a participação de pessoas aumenta a cada ano? É, é o Correios, né, os Correios, empresa pública focada na população brasileira, né? Então, todos nós já conhecemos, né, a empresa, a credibilidade que ela tem, né, a abrangência que ela tem em todo o país, né? Então, nada melhor, né, de ter uma empresa como a nossa, né, envolvida e patrocinando essa campanha. E quais são as perspectivas para os próximos 25 anos? A gente vai continuar e, óbvio, né, a gente tem que pensar em outras alternativas de contato, né, utilizar a própria web, né, a gente já está pensando nesse projeto, né, de envolver a tecnologia para otimizar, acompanhar, né, a evolução dos meios de comunicação, eu diria, né? Com certeza. Bom, ainda dá tempo para participar? Dá tempo, dá tempo. Então, as cartas já estão chegando em grande número, né, até o dia 19 de dezembro, né, a gente está recebendo as cartinhas, né, a campanha, na verdade, a gente, a parte de captação, nós encerramos dia 19 de dezembro. Ou seja, as escolas ainda podem enviar suas cartinhas, né, para os Correios e a sociedade também, enfim, a população pode ir até uma agência para pegar essa cartinha, escolher direitinho. Essa data que a gente... Esse afilhado, né, que vai ganhar esse presente. Para a gente ter tempo de fazer a entrega dos presentes. Tá certo, então. É, porque a gente tem que preparar, nós temos que ter toda aquela logística, né, de receber os presentes, prepará-los, né, encaminhá-los e distribuí-los até as crianças. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pela campanha. Obrigado e eu que agradeço a presença aqui. Obrigada. Bem, outras informações estão na página dos Correios e para rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.